Música Carlos Vendez agora aqui na Coronel Procopio Gomes de Oliveira, esquina com a Inácio Bastos Porque eu estou no Adair Motos, Adair Motos que tem as melhores motocicletas para você Com parcelamento na nota promissória, bom dia Eduardo Bom dia Fabio, exatamente Aqui as condições são inigualáveis, você que está procurando uma moto e quer dar uma entrada e não pode financiar pelo banco Vem para cá que nós vamos fazer o melhor negócio que é aqui Fabio Em breve com nova loja Exatamente, uma nova loja para poder lhe atender melhor, são mais opções para você poder vir até nós e fazer o melhor negócio Fabio Muito bem, então confere comigo a primeira oferta Eu tenho para você aqui no Adair Motos essa Honda CB300, o ano dela 2014 Esta é uma edição limitada, com apenas 20 mil quilômetros rodados Uma moto impecável por 11 mil e 900, apenas 11 mil e 900 Agora olha só esta Honda Bis, é uma 100 cilindradas, o ano dela 2013 é uma KS, é a moto para o seu dia a dia, é para o trabalho, para o seu lazer Por apenas 5 mil e 400, 5 mil e 400 Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Mais uma super oferta, Honda NXR é uma BROS 2011 Esta é uma ES com partida elétrica, ela vai com bauleto, é moto impecável por 6 mil e 590 Agora para fechar as ofertas do Adair Motos, nós preparamos para você esta Yamaha Nel É uma 115 cilindradas, o ano dela 2008, ela é automática, é uma moto maravilhosa É para mulheres, é para você aproveitar numa promoção incrível por 3 mil e 700 Ou se preferir, você dá uma entrada mais parcelinhas de 250 Na nota promissória, na nota promissória não dá para perder a oportunidade Eduardo Exatamente, Fabio, você que está à procura de uma moto, bacana, uma moto automática Dá uma pequena entrada, vem aqui, fale conosco, nós vamos fazer o melhor negócio que é só aqui na Adair Motos, Fabio Muito bem, quer uma motocicleta? Então, vem para cá!